Um dia você vai lembrar dos meus beijos E a saudade vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão invadir o seu corpo Por meus abraços você vai implorar Quando o vento penetrar em sua janela E o meu perfume lhe tirar o sono Você vai sentir o quanto é doído Uma vida tirada no abandon Chamarás por mim, mas se eu lhe ouvir Não lhe atenderei Por quanto tempo por você eu chorei E você negou me aliviar Chorarás só um dia, não terás minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim todos os encantos Agora é sua vez de sofrer e chorar Quando o vento penetrar em sua janela E o meu perfume lhe tirar o sono Você vai sentir o quanto é doído Uma vida tirada no abandon Chamarás por mim, mas se eu lhe ouvir Não lhe atenderei Por quanto tempo por você eu chorei E você negou me aliviar A miserável Chorarás só um dia, não terás minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou em mim todos os encantos Agora é sua vez de sofrer e chorar Obrigado Taca-lhe palmas, Marcos, velho Antes de perder Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sopro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Na cobertura daquele edifício Morou um alguém tão apaixonado Esse alguém sou eu Sofrendo sozinho Por alguém que não vive mais ao meu lado No passado No passado fomos um casal feliz Até que a cabeça daquela mulher Virou de uma vez Me deixando assim Feito um exilado Pertinho do fim Sem rumo certo Pra um lugar qualquer As vezes a noite Olhando do alto Os carros a passar Em um desses carros Ela deve estar Levando a vida Que ela escolheu Meu olhar se perde Em meio aos faróis Das avenidas Tentando encontrar A estrela caída Mas talvez a estrela caída sou eu Que tal fazer de conta Que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama É só representar Às vezes é melhor mentir É verdade Às vezes É melhor Fingir Tentar fazer alguma coisa Pra não ver o nosso sonho Sonhado Sofrido E quase realizado Assim tão de repente Desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram Crises Obrigado, Gomes! Cigarão, 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 Gomes! Por todas as mulheres do mundo, mas por a minha paixão, por isso vou beber, por isso vou chorar, porque só ela tem um amor que a outra alguém jamais vai me dar, por isso vou chorar. Por isso vou beber, pra poder suportar esse amor e tentar de amor não morrer. Aqui nesta mesa de paz, tentando a mim mesmo enganar, que é o que quer. Música Nem toda bebida do par vai conseguir apagar. As mágoas do meu coração, pois é um sentimento profundo, em todas as mulheres do mundo, por isso vou beber, por isso vou chorar, porque só ela tem um amor que a outra alguém jamais vai me dar, Por isso vou chorar, por isso vou beber, pra poder suportar esse amor e tentar de amor não morrer. Por isso vou beber, por isso vou chorar, por isso vou beber, pra poder suportar esse amor e tentar de amor não morrer. Por isso vou chorar, por isso vou beber, por isso vou beber, pra poder suportar esse amor. E tentar de amor não morrer. Valeu! 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 Valeu!